Música Vamos fazer parte, vocês fazem parte de uma banda agora Vamos antes de tocar, a gente precisa afinar os instrumentos Então afine os instrumentos agora Isso, podem afinar os instrumentos Isso, cada um com seu instrumento Pode afinar, perfeito Saxofone, bateria, isso Violão, isso, perfeito Cada um com seu instrumento Cada um com seu instrumento, perfeito, isso, perfeito Instrumento da sua preferência Isso, estou afinando, afina, afina, isso Para afinar, tem que afinar bem Isso Perfeito Vamos afinar, cada um com seu instrumento Cada um com seu instrumento Cada um com seu instrumento Isso, perfeito Nesse momento vamos começar a tocar Vocês fazem parte de uma banda de jazz E começam a tocar Toca, 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 toca E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas Perfeito, nosso líder da banda Tocando, tocando Líder, líder, líder Tocando mais, 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 mais Tocando, 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 tocando Fazer E três Isso É o saxofone, só o líder E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas Aêêêêêêêêê Tocando, 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 tocando demais a líder da banda E agora, vamos estudar o ritmo para o rocker Yeah! Woo! Toca, 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 toca. É nossa, vai, 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 nossa luta, vai. A luta é da boa. Se você mais forte, mais você é de nossa. Se você mais defender, só o nosso mais forte. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!